Quinta-feira, 13 de abril, véspera de feriado. Boa tarde. Ontem, sob o choque que se seguiu a divulgação da lista de Fachin, Brasília reduziu-se a um deserto. Agora não apenas de ideias, mas de presença física. Câmara e Senado ficaram às moscas. Projetos cruciais da agenda de retrocessos, como o que obriga os estados a promoverem privatizações e ajustes fiscais, não foram adiante. Mas a paralisia atinge também a esquerda institucional. As principais lideranças do PT e PCdoB calaram-se. Os sites desses partidos também. Nada falam do envolvimento em denúncias graves de recebimento de propina de todos os ministros importantes do governo Temer e de todos os caciques do PSDB. Estão silenciosos por um motivo óbvio. As delações também nos atingem. Por isso, esperam a tempestade passar. Segundo especulações da mídia, aliás, Lula, Fernando Henrique e Michel Temer têm se articulado pessoalmente ou por meio de intermediários para tentar algo que salve a classe política. Mas essa tática, a do avestruz ou do vai-passar, é extremamente arriscada. Na política não há vazios, muito menos em situações de comoção nacional como agora. Se a esquerda se cala, o espaço será ocupado por dois atores, ambos do campo conservador. Primeiro a mídia. Nas TVs e nos jornais de hoje já aparece uma nítida tentativa de distorcer os fatos e concentrar todo o foco das denúncias no PT, em Lula e em Dilma. O segundo ator é o judiciário, a Lava Jato e o procurador Janot, cujo viés conservador já está demonstrado. Há uma alternativa concreta à tática do vai-passar. É defender uma vasta reforma política, com base nas próprias revelações da lista de Fachin. Ela demonstra que a corrupção está encravada na política institucional brasileira. Não basta, portanto, punir bodes expiatórios. É preciso mudar o sistema. O tema é complexo, requer elaboração, mas pode começar com propostas simples. Uma primeira, afirmar claramente que a tramitação da contrarreforma da Previdência tem de ser interrompida. Já, sustentar que um governo e um Congresso suspeitos não têm legitimidade para eliminar direitos do povo. Uma segunda proposta, defender que as principais medidas já adotadas por esse governo e Congresso ilegítimos sejam submetidas a referendos populares. A tempestade aberta, na terça-feira, não vai serenar por si mesma. O valor de hoje informa, além de pedir inquérito contra 108 políticos, o ministro Edson Fachin determinou a abertura de 135 investigações em 21 estados. A vida brasileira estará fortemente marcada por esse tema nos próximos anos. A tentativa de acordos por cima só abrirá espaço para o descrédito da política e para os que negam qualquer forma de democracia. A hora é da reforma política.